O galo canta, já me encontro no galvão Vou te barreando com a erva da primeira A tostição e a cambona vai xiando E o meu cavalo quebra o milho na cocheira A estrela da alvaste na madrugada Derra as vacas e os terneiros na mangueira Vou só na ponta iluminando as cantinas Largo da cuia e vou pra lhe da canteira Vou só na ponta iluminando as cantinas Largo da cuia e vou pra lhe da canteira Falta o meio-dia um pouquinho já cansado Fecha um crioulo e toma um trago na guampa Engraixa o dente numa costela bem gorda Cesteia um pouco ali no galto da estância Trocou os arreio do lumulo pro gachado Pois leva o fé da melhora da esperança No fim da tarde eu volto alegre e satisfeito E passo a noite junto da mãe das crianças No fim da tarde eu volto alegre e satisfeito E passo a noite junto da mãe das crianças Carrego a marca de gaúcho nessa estampa Eu sou mais um que esteio na tradição Em cada verso que eu vou procurando rima Sobra assunto sobre a vida desse peão E de semana vou lustrando a minha volta Temo fandango e rodeio no rincão Vou dar pialo e também tiro de laço Sou bom campeiro e gosto da diversão Vou dar pialo e também tiro de laço Sou bom campeiro e gosto da diversão É de levantar a poeira desse acordo brasileiro A cada dia sou feliz e eu agradeço Por ter nascido com esse ofício de campeiro Eu faço corda e concerto o dala bravo A linda é brava mas eu gosto companheiro A minha doma eu só faço no inverno Se eu for pra lerdo ele fica mais ligeiro Eu pego firme porque persis ou vencer Dou garantia na rede é deus arreio Eu pego firme porque persis ou vencer Dou garantia na rede é deus arreio